Este é o segundo episódio do Ensino Fiel, um programa que visa disponibilizar conteúdos selecionados do Ministério Fiel, como mensagens de nossas conferências e aulas de nossos cursos. Em nosso segundo episódio do Ensino Fiel, teremos uma aula com o reverendo Weber Campos Junior, cujo tema é o retorno à escritura. Esta aula faz parte do curso O Pensamento Reformado, do Cursos Fiel, a plataforma de cursos teológicos por assinatura do Ministério Fiel. Esta aula responde uma pergunta, a reforma foi uma revolução ou um retorno às escrituras? Weber Junior nos mostrará como as escrituras foram o carro-chefe no movimento da reforma protestante no século XVI. Não esqueça de dar seu like na plataforma onde estiver nos assistindo ou nos ouvindo e de compartilhar com o máximo de pessoas que conseguir. Ensino Fiel, episódio 2, o retorno à escritura, a aula do curso O Pensamento Reformado do Cursos Fiel, por Weber Campos Junior. O assunto das duas aulas, como vocês já devem saber, são temas fortíssimos, importantíssimos para a reforma, escritura e justificação. Então nós vamos fazer a primeira parte e depois já prosseguir para a segunda e elas terão características bem parecidas. Eu vou tentar explicar a reforma no contexto de igreja um pouquinho maior, pelo menos do período que antecede a reforma, para a gente entender de maneira mais precisa o que a reforma fez nesses dois assuntos, tanto de escritura como de escritura como de justificação. Então, escritura eu dei como título, esse que está aí volta à principal das fontes, porque o movimento humanista vai falar de voltar às fontes e a escritura acaba virando a principal das fontes para o qual o cristianismo do século XVI se volta. Então vamos começar com a história de um homem que é um reformador menos conhecido no nosso meio. Toda vez que você fala de reforma, que eu falo de reforma, quase sempre a gente menciona os dois nomes mais citados, Martinho Lutero e João Calvino. Talvez você se lembre de Zwinglio, mas tem muitos que a gente fala menos. Esse é conhecido seu, mas a gente fala menos dele e eu achei próprio num tema, numa palestra sobre escritura, começar com ele. Quero falar da figura de William Tyndale. William Tyndale foi alguém que foi muito impactado por Martinho Lutero. William Tyndale foi um reformador do início da reforma na Inglaterra e ele começa a se interessar pelas coisas do Senhor e pela palavra do Senhor lendo o Novo Testamento grego que Erasmo de Roterdã tinha publicado em 1516. Então em 1522, seis anos depois do Novo Testamento grego ter saído, ele está lendo o Novo Testamento em grego e no jantar conversando com pessoas sobre o que ele estava descobrindo das escrituras. E nessa casa onde ele era hospedado, cada pessoa que chegava, porque ele não era um homem casado, então morava com uma outra família, cada pessoa que chegava para jantar, ele conversava e acabava colocando uma pulga atrás da orelha, como a gente costuma dizer, né? Na nossa linguagem bem popular. As pessoas pensando o cristianismo a partir dessas coisas que ele estava descobrindo mediante a leitura das escrituras e os escritos de Martinho Lutero que estavam abrindo os olhos dele para as verdades de Deus. Então ele começou a colocar como propósito de vida a tradução da Bíblia. Essa de fato era a missão da sua vida, a tradução da Bíblia para o inglês. Ele tem uma frase famosa citada numa dessas conversas de jantar em que ele diz que ele não sossegaria enquanto o homem do campo não tivesse acesso às escrituras. E isso então vira o seu alvo maior. Inclusive, no disseminar das ideias da reforma, ele pede autorização para traduzir a Bíblia para o Novo Testamento e Henrique VIII, o rei da época, nega isso. E quando nega a autorização, ele acaba tendo que fugir para o continente. Ele foge em 1524 e lá começa a última e, do ponto de vista de história da igreja, mais importante parte da sua vida. Porque ele sai da Inglaterra e nunca mais volta. Ele sai em 1524 e fica lá até a sua morte em 1536, longe do seu país de origem. No começo ele traduz o Novo Testamento e esse Novo Testamento é tão importante, embora ainda não seja refinado, porque sairão outras edições depois que seriam melhoradas do ponto de vista de tradução. A edição de 1534 dizem que é a melhor. Mas tem uma coisa muito curiosa da providência de Deus à medida que as escrituras estão sendo descobertas, que é a seguinte. Como era ilícita a Bíblia sagrada no inglês, em solo inglês, ele faz no continente e contrabandeia em meio a fardos de roupas. Então ele conhecia alguém que trabalhava com isso e as cópias da Bíblia foram levadas assim. Claro que à medida que elas eram descobertas, quem era autoridade na Inglaterra queimava, foram queimadas em praça pública. Mas os historiadores dizem que muitas cópias, que para a época 3 mil cópias eram um número estrondoso. Hoje em dia, quando a gente fala de 3 mil cópias, a gente entende que é mais comum. Mas na época 3 mil cópias, numa imprensa que era feita devagarzinho, era um número impressionante. E elas se espalharam. E muitos jovens acabaram crendo em Cristo por causa do trabalho de William Tyndale. Inclusive, enquanto ele estava no continente, ele ficou sabendo de muitas pessoas que, lendo o Novo Testamento traduzido por ele, vieram a crer em Cristo. E ao se posicionarem pela causa de Cristo, morreram. Essa foi uma época muito difícil na história da Inglaterra. Embora a gente ouça sempre sobre o monarca inglês que começou a reforma na Inglaterra, isso era muito mais político do que um ideal de quem cria e entendia as verdades descobertas pela reforma protestante. É por isso que muita gente que está junto com Tyndale morre na mão de um reformador, Henrique VIII, e os seus companheiros. Então essa é uma época muito difícil. Inclusive, o próprio Tyndale foi caçado e foi traído por um inglês que acabou se aproximando dele, preso, colocado num palácio e passou os últimos 18 meses da sua vida lá conversando com pessoas que estavam tentando descobrir a sua fé, questioná-lo, indagá-lo para achar razões para matá-lo. E ele finalmente é morto em 1536. A razão de eu estar contando a história dele é simples. Ele é um dos exemplos de quem comprou a Bíblia no vernáculo com a sua própria vida. É um desses homens que Deus colocou uma paixão tão grande por fazer algo pelo Senhor e o entendimento de que isso era tão grandioso, tão importante, que ele entendeu que valia a sua vida. Ele sai da Inglaterra, sofre muito durante os anos de exílio, nunca volta, lá é procurado, encontrado, traído e morto. E nós vemos em William Tyndale uma figura que prezou pelas escrituras. A razão de eu contar essa história, como eu já disse, é para que a gente entenda não só o custo da vida de algumas pessoas, mas a importância delas e como as escrituras vão tomar a frente desse movimento que também foi social, religioso, teológico, sem dúvida, a gente sabe disso. Mas foi um movimento social, gerou muito tumulto e as escrituras são o carro-chefe que puxa isso tudo. É o que faz William Tyndale se entregar de corpo e alma, como a gente diz, entregar a sua vida por causa dela. Então, a partir dessa história, eu quero que a gente pense sobre as escrituras na Reforma dentro de quatro tópicos, com alguns subtópicos. Eu coloquei aí aquilo que eu pretendo falar nos próximos minutos, nessa primeira parte. Eu quero começar com as escrituras na Idade Média, para a gente entender contexto, qual era o entendimento das escrituras. Depois, falar da importância do humanismo em relação à Bíblia. Brevemente, descrever algumas coisas do humanismo que são importantes para essa palavra. E depois, falar de algumas contribuições-chave da Reforma em relação à Bíblia. E eu vou terminar com a contra-reforma. O Conselho de Trento foi o concílio mais importante da Igreja Romana no século XVI, que não só respondia à Reforma, tinha outras coisas que estavam fazendo, mas teve como principal missão, eu poderia dizer, dar uma resposta ao que os reformadores haviam estabelecido. Então, nós vamos falar sobre esses quatro tópicos. Idade Média, Humanismo, a Reforma e depois o Conselho de Trento. Ok? Então, vamos começar com as escrituras na Idade Média. Tem uma coisa que a gente costumeiramente não sabe. Quando a gente fala de Idade Média, a maioria de nós ouve uma história do tipo assim, então, na época da Idade das Trevas. E isso faz a gente perder de vista o cuidado de Deus durante esse período. E como a Igreja de Deus foi preservada e mantida nesse período. Por que eu estou dizendo isso? Porque tinham pessoas que realmente estavam muito distantes da verdade de Deus, e é por isso que a Reforma acontece. Mas tinham pessoas que estavam mais próximas daquilo que os próprios reformadores defendiam. Inclusive, eles usavam essas pessoas para mostrar continuidade. Então, quando eu falo isso acerca da Idade Média, para mudar um pouco o nosso conceito antiquado e meio soberbo de quem é moderno e não está mais na Idade das Trevas, aí a gente precisa distinguir como é que os homens enxergavam a questão da tradição. Isto é, como é que os homens da Idade Média viam o peso da tradição na questão da vida da igreja. E um historiador muito bom chamado Heiko Obermann, um holandês, ele fez um estudo excelente em que ele mostra que haviam dois tipos de tendências. O que ele chama de tradição 1 e tradição 2. A tradição 1, que é um termo que ele cunha, ele diz assim, eram aqueles que valorizavam a interpretação das escrituras feita pela comunidade da fé. Então, quando você vai ler as escrituras, você precisa ter o auxílio de gente da igreja. Então, você olha o que o fulano disse, o beltrano disse, e vai olhando para personagens da história. Você tem que valorizar porque eles são parceiros de diálogo, vamos dizer assim, na sua busca por entendimento da Bíblia Sagrada. Mas havia uma segunda tradição. A tradição 2, conforme cunhado pelo Obermann, é ver a tradição como uma fonte distinta de revelação. Tem a Bíblia, mas tem partes, eles alegavam, que a Bíblia é silente, ela não fala nada. Então, você precisa de alguma outra coisa para poder completar. Então, quando a Bíblia não diz, como é que você sabe? A tradição está aqui para reparar, para completar. Era assim que era defendida a importância e a necessidade da tradição. Por que essa distinção é valiosíssima? Porque, diferente do que alguns pensam, a reforma não era contrária a todo tipo de tradição. Não é vamos romper com tradição pelo prazer de romper com tradição. Na verdade, os reformadores só se opunham à tradição 2. Nós não vamos ver os reformadores se opondo a conversar com a comunidade da fé e dialogar com a história para aprender verdades bíblicas. O que eles estavam confrontando era a fonte distinta de revelação. Era aquilo que alegavam, complementavam as escrituras, mas, na prática, acabavam sobrepondo as escrituras. É isso que eles combatem. E é importante que a gente tenha esse equilíbrio para que a gente não veja a reforma como começando alguma coisa do zero. Esse entendimento é muito ruim. Todas as vezes que a gente entende a reforma como sendo um início do zero, primeiro, a gente cria descontinuidade na história da igreja. Isso é péssimo. Como se a igreja tivesse nascido lá. E a segunda coisa é que a gente não entende o termo. O termo é reforma. Não é início. É reforma. É reparo do que já existe. Essa era a proposta. E virou assim porque era o entendimento de que a igreja precisava ser, de fato, reformada. A Vulgata Latina, que foi a tradução de Jerônimo da escritura para o latim, que era a língua do Império Romano, lá atrás, na Patrística, a Vulgata virou o texto oficial da igreja. Durante toda a Idade Média, a Vulgata era o texto que todo mundo lia. Então você fazia exegese não do grego, do hebraico, você fazia exegese do latim, por assim dizer. Porque era considerada uma tradução oficial e sacro-santa. Qualquer tradução esboçada na Idade Média foi feita a partir da Vulgata. Essa é uma outra coisa que a gente sabe pouco também. Frequentemente a gente ouve falar, e não é errado, que a reforma foi muito voltada para traduzir a escritura para a língua do povo. Isso é verdade. Mas não é verdade que foi a primeira vez que fizeram isso. No decorrer da Idade Média, havia tentado traduzir textos para a língua do povo. No entanto, o que a reforma vai fazer, que é inovador, é não mais traduzir a partir da Vulgata de Jerônimo. Então, esse é um panorama rápido do que a gente tem na Idade Média que vai fazer a gente entender a mudança dos reformadores. Uma palavra sobre o humanismo e a Bíblia. Porque isso aqui é interessante a gente entender a contribuição de homens que não foram até lá. Por quê? Eu vou mencionar aqui dois personagens em especial que foram reformadores, por assim dizer, ou pelo menos renovadores, que não acompanharam o movimento protestante. Não chegaram a quebrar com a tradição romana. Então, permaneceram na igreja católica. Mas foram fundamentais para não só dar o impulso para algumas coisas da reforma, mas porque eram críticos da igreja. Nunca chegaram até a coragem de abandonar a igreja. Mas eram críticos de coisas que estavam erradas na igreja. E nesse sentido, o humanismo tem algumas contribuições interessantes. A primeira, que é mais conhecida, é de que eles voltariam às fontes. Essa frase que ficou famosa, ad fontes, que é o latim para de volta às fontes, de volta aos originais, é porque despertou-se um interesse muito grande por não ter Aristóteles via Aristotelismo da Idade Média. É um exemplo, porque isso aconteceu em várias áreas do saber. Filosofia é um exemplo disso. Então, o que começou a acontecer a partir do final da Idade Média, e aí, principalmente, com o movimento humanista, logo antes da reforma eclodir? As pessoas queriam ler Aristóteles no original. Não via algum professor que supostamente era aristotélico, ou Platão, ou qualquer outra coisa da literatura. Então, essa ideia de voltar às fontes fez com que gerasse um zelo muito grande pelos originais. Então, no que diz respeito à teologia, despertou um interesse por voltar para o grego. Hebraico, por exemplo, era pouquíssimo conhecido. Poucas pessoas estudavam assim mais seriamente, academicamente. Mas nessa época surge um número maior de pessoas interessadas em estudar o texto no original. Entender não só o grego, mas também o hebraico. E aí surgem as pessoas que vão conhecer melhor as escrituras de maneira imediata e não mediada. O que eu quero dizer com isso? Se você não teve oportunidade, vou te falar uma coisa interessante, que uma hora, se você puder ter oportunidade, seria curioso para o seu entendimento ver. Se você já viu uma bíblia da Idade Média, por exemplo, de Gutenberg, impressa alguma imagem, e principalmente as bíblias chamadas, as bíblias anotadas, tem uma famosa chamada Glossa Ordinária. O que você vê na página? Você vê os textos sagrados espaçados com comentários bem pequenininhos entre cada linha da bíblia. Ao invés de bíblia anotada hoje, que você tem nota de rodapé, vamos dizer assim, você tinha os comentários breves no meio do texto sagrado. Então como é que as pessoas estudavam a bíblia? Vamos falar dos acadêmicos, daqueles que estavam... Eles liam os comentários que colocavam entre os textos sagrados. Então era muito comum você entender a bíblia via comentários. E não dizer, deixa eu ver se eu estou entendendo o texto pelo texto. O comentário já ditava o que era. Então em relação a várias doutrinas que já estavam manchadas pelo entendimento romanista, as pessoas já liam a chamada Glossa, que eram os comentários. Esse problema não é um problema só da Idade Média. A gente faz isso às vezes com bíblia anotada hoje em dia. Tem gente que nem gasta fosfato para entender o texto. Ele já vai direto na notinha que tem lá embaixo. Quer dizer, ela não é em si ruim. Eu não estou dizendo que anotações são maléficas, não devemos usar nunca. Mas que às vezes ela vira uma muleta ruim. Isto é, a gente não aprende a pensar sobre o texto. A gente vai direto para aquilo que alguém já explicou. É igual dizer assim, quando o membro da igreja chega para você, se você é pastor, ele fala assim, pastor, o que o senhor acha disso? Por que ele está fazendo essa pergunta? Qual é a sua opinião sobre tal coisa? A gente gosta de ouvir a opinião do pastor fulano de tal, do pregador fulano de tal, do palestrante. Por quê? Porque tem autoridade. A gente faz isso hoje. A versão é diferente, mas a gente faz isso hoje. A gente gosta das glossas, da glossa, dos comentários, da autoridade, do peso do fulano de tal ter dito que aquele texto significa isso. Você fala, hum, fulano de tal disse. Não é qualquer um. Tem tantos livros já. Então, na época do humanismo, houve um interesse muito grande por voltar ao texto pelo interesse que tinham pelo texto. E isso aconteceu com o estudo dos originais grego e hebraico das escrituras. Um movimento muito grande também de desenvolvimento linguístico. Essa é uma das grandes contribuições do movimento humanista. Em que sentido? Eles desenvolveram gramáticas, manuais de crítica textual, de manuscritologia. Por exemplo, coisa que nunca tinha tido antes. Tinha livro que falava como é que você analisa um manuscrito. E, ó, esse aqui é melhor do que esse por causa disso? Então tem regras. Agora você consegue olhar para o texto, para o manuscrito grego e dizer assim, eu vou escolher aqui, esse. Então havia um estudo muito mais aprofundado do elemento linguístico. E como resultado maior desse esforço todo, a grande obra monumental que realmente transformou muita gente foi o Novo Testamento Grego de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, com essa obra, faz uma mudança, assim, uma revolução copérnica, como a gente falaria em estudos da ciência e de filosofia. Uma revolução copérnica mudou totalmente o referencial. Por quê? Porque agora as pessoas vão olhar para o texto grego, não para Vulgata, para começar a traduzir Bíblia. E, de fato, Martinho Lutero traduz a Bíblia para o alemão a partir do Novo Testamento de Erasmo de Roterdã. E o próprio William Tyndale, como eu já mencionei, também está lendo o Novo Testamento Grego de Erasmo de Roterdã. E todos estão aprendendo. Erasmo de Roterdã foi alguém que escreveu outras coisas importantes, teve os seus embates com reformadores. Eu falei que ele não foi tão longe quanto os reformadores. Teve embates com Martinho Lutero, a famosa discussão sobre livre-arbítrio ele tem com Lutero. E Lutero responde com uma das obras mais famosas dele, as ideias de Erasmo. Mas essa contribuição não pode ser perdida de vista. E o segundo personagem que eu quero mencionar, além de Erasmo, eu falei que eu ia falar de dois, é Jacques Lefebvre de Taple. Esse foi um francês, no contexto da França, que teve uma contribuição muito especial no que tange a hermenêutica. Isto é, interpretação da Bíblia. Em que sentido? Ele publicou em 1509 o Saltério Quíntuplo. Eram cinco colunas de latim, de versões diferentes do latim, do Saltério, do Salmos, o livro de Salmos, não era só o livro de Salmos, com comentários. E o que houve de mais significativo nessa obra foram os princípios de interpretação que ele acabou levantando. Então, por exemplo, Jacques Lefebvre era alguém muito frustrado com a maneira como os monges liam os Salmos, e não entendiam o sentido mais profundo. O que ele queria dizer com isso? Ele achava que as pessoas ficavam presas ao sentido literal de, ah, Davi disse isso porque ele estava passando por tal situação. E não entendiam a verdade para todas as épocas. Não só para entender o que estava se passando na vida de Davi, o salmista. Então, ele fala que a grande sacada dele é falar de um duplo sentido literal. Parece estranho isso, mas deixa eu explicar. Na época da Idade Média, era comum as pessoas falarem de interpretar a Bíblia com quatro sentidos. A chamada quadriga, que tinha o sentido literal, o alegórico, o tropológico e o anagógico. E esses outros três sentidos que são menos conhecidos, além do literal, eles eram aqueles que iam para sentidos mais profundos. Em tese, você estaria saindo do literal e indo para coisas, para águas mais profundas. O Lefebvre, ele não é totalmente contrário a isso, mas ele mostra a fraqueza disso porque ele dizia que havia abuso da interpretação quando você deixava de maneira desenfreada. Mas o que ele não queria perder, e nisso ele acertou, eu creio que ele acertou muito bem, é que ele dizia assim, não dá para ler os salmos e não enxergar Cristo. O que Lefebvre está dizendo é que o sentido literal dos salmos não era só o que aconteceu com Davi, mas como aquilo que aconteceu com Davi apontava para a pessoa de Cristo. Esse era o sentido que o Espírito Santo queria que nós guardássemos. Então, quando ele fala de um duplo sentido literal, ele estava querendo dizer alguma coisa que acontecera ali com o salmista e com outra mais profunda e permanente, que era a pessoa e obra de Cristo Jesus. E nesse sentido, ele acabou norteando muita gente da reforma com essa sua obra. Por exemplo, descobriu-se no século XIX uma cópia dessa obra de Lefebvre com as anotações de Martinho Lutero. Ele leu essa obra exaustivamente, com comentários nas margens do livro, mostrando que isso impactou. Tanto é que um dos primeiros livros que Martinho Lutero escolhe para palestrar é o livro de Salmos, por causa da leitura que ele faz de Jacques Lefebvre. Então, outro homem que não deixou o catolicismo romano, mas trouxe uma contribuição importante no entendimento das escrituras. E aí que a gente vê o cuidado de Deus de preparar o caminho para que alguma coisa aconteça. De como Deus levanta pessoas que nem sempre são leais a Ele em todos os aspectos, mas que acabam contribuindo para que a obra dEle aconteça. A Bíblia está cheia de exemplos assim, de gente que creu em Deus e gente que não creu em Deus, que tinham problemas diferentes. Você tem Raabe, que faz o que faz para conduzir os espias e protegê-los. E você tem Ciro da Pérsia, que é um homem que não tem nenhum vínculo com Deus, mas é usado por Deus para que haja libertação do seu povo. Estou mencionando esses exemplos para a gente pensar sobre o cuidado de Deus e entender a reforma como sendo mais do que a coragem de um, dois ou três homens. Às vezes a gente deixa com que o herói fique grande demais. É fantástico pensar em vidas como de Martinho Lutero, de João Calvino, e de fato Deus os usou de maneira profunda. Mas o cuidado de Deus de levantar pessoas que terão posição secundária não pode ser esquecido. E na academia a gente percebe como pessoas como Erasmo e Lefebvre foram importantes para que Deus fizesse com que esse movimento de reforma acontecesse. Então, para a gente entrar no bojo da nossa aula, o que a reforma fez em relação à Bíblia? É importante que a gente pense em algumas coisas. E antes de falar dos três pontos, eu tenho uma frase aqui do Alistair McGrath, que é um historiador, teólogo, britânico, e ele tem uma frase interessante que eu tirei de um dos livros dele sobre reforma, e eu quero ler e explicar. Ele disse assim, Se a doutrina da justificação pela fé somente foi o princípio material da reforma, o princípio de escritura sola foi o seu princípio formal. O que ele quer dizer? Ele está usando uma linguagem que é estranha para nós. McGrath está usando uma linguagem que vem de Aristóteles. Aristóteles, em alguns dos seus livros, ele falava da múltipla causalidade. Isto é, quando você fala de causas, você diz que tem alguém que faz acontecer, mas se ele faz acontecer, ele vai usar instrumentos para que aquilo aconteça, e no final tem um propósito para o qual aquilo acontece. Tudo isso Aristóteles chamaria de causa. Então, se a gente pegasse um exemplo, como Aristóteles faz, de uma estátua, ele diria que um artífice é a causa eficiente, que o bronze é a causa material, que o personagem que ele vai moldar é a causa formal, e a causa final é a glória daquele monarca que ele vai esculpir. Então, Aristóteles usava essa linguagem, isso ficou famoso no estudo da Idade Média, e McGrath pegou isso para dizer o seguinte, olha, se a matéria-prima, essa frase quer dizer o seguinte, se a matéria-prima da reforma, o bronze com o qual se vai fazer a estátua, é a justificação pela fé, foi a doutrina que explodiu, que rachou, que quebrou as estruturas, o molde é a escritura somente. Isto é, a forma que ela vai dar é da escritura. A escritura é que vai lapidar como é que isso vai chegar aonde chegou. Então, é muito interessante que McGrath tenha dito assim, olha, dois grandes pilares da reforma protestante, justificação pela fé somente e escritura. Isso aqui foi, a justificação foi a matéria-prima, foi aquilo que explodiu em termos de novos ensinamentos, mas a escritura foi o que moldou isso tudo. Por isso, eu gostaria de falar, em termos de escritura, sobre três contribuições. Então, a gente vai fazer reflexões rápidas sobre cada uma dessas três coisas na qual a reforma trouxe contribuições significativas. Cânon, depois autoridade e depois interpretação. Vamos lá, vamos começar falando de cânon. Cânon das escrituras. Não há nada de difícil no que eu vou dizer agora, mas o que segue é que eu acho que é mais rico para o nosso entendimento do que é o cânon. O conjunto de livros que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Os 66 na nossa Bíblia. A reforma protestante não só rejeitou os chamados livros apócrifos, o que a gente chama de apócrifo, mas expuseram um entendimento diferente do cânon. Então, deixa eu falar primeiro. Os livros apócrifos, eles não eram considerados de todos sem valia, sem qualquer validade. Os reformadores entendiam que eles eram livros escritos por pessoa piedosa e que poderiam ser úteis aqui e acolá. Eles estavam acostumados a uma igreja que os lia, mas eles entenderam que a Bíblia tinha que ser, o Antigo Testamento tinha que ser do mesmo jeito que lhes foi apresentado pelo povo de Deus do Antigo Testamento, pelos judeus. Então, o Antigo Testamento passou a refletir a chamada Bíblia Hebraica, que era a Bíblia como os judeus a transmitiram para a igreja do Novo Testamento. Então, esse foi um ponto-chave, e isso vai gerar muito debate, discussão, como eu vou falar no final dessa primeira palavra, que foi no Conselho de Trento. Essa questão do cânon volta à tona. Mas eu queria gastar um pouquinho mais de tempo nessa segunda parte da frase. Os reformadores tinham uma visão diferente de cânon. E eu acho que isso é importante a gente aprender como líder, como pastor, como membro de igreja, para a gente conhecer melhor a nossa fé. Como é que a gente entende essa coisa de a igreja um dia reuniu e falou, eis, são esses 66. Por que que a outra carta, pelo menos duas outras cartas que Paulo escreveu para Corinto, por que elas não entraram? Ah, porque ninguém achou. Mas se achasse, entraria? Essas são coisas importantes que às vezes a gente poderia perguntar e teria que ter resposta para isso. Salomão escreveu, diz a escritura, cerca de 3 mil provérbios e canções, mas no livro de provérbios mesmo só tem 600, cerca de 600. E os outros 2.400 que ele escreveu? Então, essas são evidências na escritura de que esses homens, autores sagrados, escreveram mais do que está dentro. Então, como é que a gente confia no que está dentro? Essa é uma pergunta importante e às vezes perturbadora para alguns. Então, é importante a gente refletir sobre como os reformadores viram e entenderam essa questão do cânon. A visão católica romana, ela resolve o problema. Por quê? A visão católica de cânon é o cânon é uma coleção infalível de livros infalíveis. Isto é, pessoas que foram guiadas infalivelmente pelo Espírito Santo de Deus, reuniram livros infalíveis e agora você não tem o que temer porque foi um colecionar inspirado por Deus, a gente diria assim. A visão protestante, diferente do que alguns imaginam, é mais ou menos essa aqui. Isso aqui é tirado de um capítulo do R.C. Sproul, num livro que ele escreve sobre Bíblia. Olha só, ele fala que a visão do protestantismo evangélico é que o cânon é uma coleção falível de livros infalíveis. Aí você fala isso na igreja e alguém levanta assim, pastor, meu irmão, assim não dá. O senhor quer dizer que a igreja falhou? Não, não é isso que a frase quer dizer. A frase, ela coloca o peso sobre o livro, não sobre o colecionar dos livros. É importante que você entenda que quando nós estudamos a história da igreja e a formação do cânon, não falemos do peso que a igreja dá ao cânon. Sabe por quê? Por que eu falei que a primeira posição dos católicos resolve o problema? Porque a igreja tem autoridade, então a igreja diz que é Bíblia, então é Bíblia. Você confia na igreja, a igreja falou que é Bíblia, é Bíblia. Mas não é assim que os reformadores e a reforma protestante olhou para as escrituras. Não é a igreja que diz para a Bíblia que ela é Bíblia. É a Bíblia que diz para a igreja que ela é Bíblia. Você entendeu a diferença? Por isso que eu resumi assim, a autoridade reside nos livros, não na igreja. Os livros foram reconhecidos, conversados e vistos como sendo inspirados por Deus e por isso a igreja apenas reconhece o cânon, não estabelece o cânon. É muito importante que a gente entenda essa diferença porque tem uma visão de eclesiologia bem distinta na cabeça dos reformadores, muito distinta. Não é a Bíblia que está fundamentada na autoridade que Jesus deixou para a igreja, que é o que os católicos alegam, que Jesus deixou para a sucessão apostólica, a começar de Pedro. Não. É a igreja que jaz sobre o fundamento da Bíblia. Lembra Efésios 2,20? Fala assim que o fundamento dos apóstolos e profetas. Deus está edificando um edifício sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Do que Paulo está falando aos Efésios? Está falando da Bíblia. Está falando daquilo que homens de Deus escreveram no passado sendo o fundamento da igreja. Então a gente não pode virar o prédio de cabeça para baixo. Por isso que a visão protestante de Cânon é muito distinta. E nesse sentido a reforma teve a sabedoria e a ousadia de falar, olha, historicamente a igreja reconheceu esses livros como sendo falíveis. Então os chamados apócrifos saíram não porque a igreja da reforma tinha autoridade para dizer não, mas porque o testemunho da história estava do lado deles para que eles vissem esses livros como sendo não inspirados e não deviam fazer parte da coleção. Então é importante você entender isso. E o que vai acontecer no concílio de Trento que eu vou mostrar no final dessa aula o concílio de Trento vai apelar para a autoridade da igreja. Não, a igreja diz que é inspirado. Então é inspirado. E os apócrifos ficam no Antigo Testamento porque a igreja diz que são. Essa é uma visão bem diferente de como os livros foram reunidos e como eles devem ser vistos. A segunda área interessante para a gente trabalhar é a questão da autoridade e o papel da tradição. Já disse um pouco disso, mas eu quero falar um pouquinho mais. A autoridade dos papas, dos concílios e dos teólogos sempre foi e deveria ser vista como sendo subordinada às Escrituras. Estou querendo dizer que de vez em quando homens como Martinho, Lutero e outros eles eram desafiados pelo poder do ofício. Quando Lutero estava lá na dieta de Worms e ele foi ordenado que ele voltasse atrás nas suas posições ele apela para aquela que era a sua autoridade suprema. quando ele fala que a minha consciência está cativa às Escrituras. Ele não estava cativo à autoridade de oficiais. Por quê? Porque a autoridade de oficiais existe, não deve ser desprezada, mas ela é subordinada à autoridade bíblica. Por isso que quando membros da igreja fazem a sua profissão de fé, são batizados, quando pessoas assumem o compromisso de fazerem parte de uma igreja, é saudável que a gente sempre diga assim você está disposto a ser sumiço às autoridades dessa igreja conquanto sejam fiéis às Escrituras. É um compromisso muito justo. Você não pode dizer que não, eu sou da Bíblia somente e eu não ligo para os oficiais. Não. Você tem que ser subordinado àqueles que estão em posição de autoridade conquanto sejam fiéis às Escrituras. Essa subordinação é muito equilibrada. E é isso que a Reforma fez, fugindo da autoridade de papas, concílios e teólogos. Então, o que teólogos frequentemente falavam contra os reformadores? Eles diziam assim, sabe qual é o problema de vocês? Nós cremos numa igreja una, santa, católica e apostólica. A nossa igreja é católica no sentido de ser universal, espalhada. Olha para vocês. Então, interessante isso. Porque eles queriam alegar que eles tinham abrangência e eles tinham histórico. Os reformadores vão dizer, nós também. A nossa catolicidade também tem história. Isto é, nós estamos ligados à igreja do passado e à igreja que ainda virá. Por quê? Porque a continuidade para a qual a gente apela não é histórica, mas é doutrinária. Então, presta atenção na frase que eu coloquei aí no meio. Católicos enfatizavam a importância da continuidade histórica. Reformadores destacavam o valor da continuidade doutrinária. Enquanto a igreja romana dizia que a sucessão apostólica é o que tem peso, é o fato de Pedro ter passado o bastão para o próximo e passado para o próximo e estarem com esse bastão nas mãos até hoje, é isso que a igreja alega em termos bem simples, Os reformadores vão dizer, ó, o que nos une a irmãos do passado e do futuro é que nós cremos na mesma fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, verso 3. Então, essa frase, esse entendimento de continuidade doutrinária fez com que os reformadores nunca desprezassem essa questão de autoridade de tradição. Eu falei no começo e eu quero repetir agora. Eles não eram contra a tradição. Veja o que eu coloquei no slide. A reforma magisterial não desprezou a história e a tradição. A reforma radical foi conhecida por ser um rompimento, principalmente no começo, no século XVI, o começo do movimento anabatista. Um rompimento muito radical mesmo com tudo que era tradição. Tudo. E de se desligarem de toda e qualquer estrutura social, política. Os reformadores chamados magisteriais que trabalhavam sob o poder e a autoridade do magistrado. Então, Lutero, Calvino, Zwinglio, todos eles são chamados de reformadores magisteriais, porque trabalhavam com e sob a autoridade do magistrado. Eles todos entendiam que tradição tinha o seu lugar. Eles todos, inclusive, deixaram tradição para você e para mim. O que eu coloquei no slide para você guardar bem é que quando a reforma disseminou em grande tamanho, por exemplo, as confissões de fé, ela está deixando tradição. Então, agora vem um princípio importante para a gente aprender. A maioria de nós, evangélicos, tem gastura com a palavra tradição. Porque para nós, tradição, cheira catolicismo. Isso é verdade da maioria dos evangélicos. Mas é importante a gente aprender com a reforma que você não é contra a tradição. Você é contra o tradicionalismo. Mas existe tradição que é boa e a gente não muda só porque está velho. A gente não troca as coisas na igreja porque ficou meio antiquado. A gente cantava isso na minha mocidade. Eu ia cantar isso de novo. Não troca só pelo prazer de trocar. Esses homens que fizeram parte desse movimento chamado Reforma Protestante, eles entenderam que não só tinham continuidade com o passado, porque eles frequentemente citavam homens do passado que em pontos diferentes pensavam como eles. Então, eles embasaram seus escritos em pais da igreja, em escolásticos da Idade Média e assim por diante. Mas eles deixaram documentos para o futuro. Eles pensaram assim. Eles entenderam que esses documentos seriam norteadores para você e eu entendermos a Bíblia Sagrada. Então, como é que os reformadores queriam que você entendesse as escrituras? Sempre escritura como autoridade suprema, mas com auxílios chamados de confissões de fé para que eu e você nos acheguemos a escritura lendo e entendendo e tendo o auxílio de homens que pensaram e formularam as escrituras através desses documentos. Então, é muito importante que a gente não tenha uma visão radical. Eu estou aqui dando ênfase à reforma magisterial, que é aquela que teve mais peso. E essa questão de tradição é muito saudável a gente entender. Nós não jogamos fora e não devemos inventar roda. Não precisamos jogar fora séculos de igreja. Nós estamos fazendo um módulo de história da igreja. Não é só curiosidade, só porque a gente gosta de estudar história. É porque a gente entende que nós estamos em continuidade doutrinária com essas coisas. Tem que ser assim. Não é só pelo prazer de dizer eu faço parte de uma igreja milenar. Mas é para dizer que aquela igreja que Jesus disse que ele ia edificar e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, está aqui. Lá no século XVI, está aqui hoje, no século XXI. Por último, a interpretação das escrituras. Os reformadores rejeitaram o papel da igreja como o único e infalível intérprete das escrituras. Uma das coisas mais marcantes dos reformadores é eles alegarem que as escrituras eram claras, pelo menos nas coisas básicas, para qualquer pessoa entender. Não significa que eles não tinham que estudar, que não tinham que ensinar, que não precisavam de professor, não é isso. mas de que a escritura no seu cerne, nos pontos mais chave, eram compreendidas por qualquer pessoa e por isso a Bíblia tinha que cair na mão do povo. Então, é importante que a gente destaque isso porque a Idade Média, e eu contei a história de William Tyndale, mas eu não contei um detalhe interessante. Quando o Wycliffe, John Wycliffe, que viveu aí cerca de 200 anos antes, um pouquinho menos, 150 anos antes de William Tyndale, ele e os loardos, que eram os companheiros, começaram a traduzir trechos das escrituras para o inglês, eles tiveram a proibição de alguns homens do parlamento de disseminar esses escritos. Eles não podiam ser lidos no original. Por quê? Porque a igreja é que dá a interpretação correta. Então, os reformadores se colocaram frontalmente contra isso. e, nesse sentido, eles disseram uma coisa que, às vezes, a gente tem dificuldade de acreditar. Que você pode ser um crente novo, ler a Bíblia e achar muito difícil, mas o básico você vai entender. A gente tem dificuldade de entender isso porque a maioria de nós, pelo menos as pessoas com quem a gente convive na igreja, talvez você não pense assim, mas muita gente na igreja pensa assim. Sabe, a Bíblia é muito difícil, viu, meu irmão? Muito difícil. Acho que um dia eu quero fazer teologia. Os reformadores diriam assim, ó, se você quiser fazer teologia, tudo bem, mas tem um curso do CFL, é muito bom, inclusive, se você quiser fazer, né? Mas você até poderia recomendar isso, mas a escritura é clara na mensagem de salvação em Jesus Cristo. Ela não deixa dúvidas quanto às coisas essenciais da salvação em Jesus somente. É interessante isso porque isso é verdadeiro até de crianças. Crianças, por mais novas que sejam, podem entender coisas muito básicas e simples do chamado evangelho. Uma outra coisa no que tange a interpretação das escrituras foi a rejeição da quádriga, aquilo que eu mencionei antes, o sentido quádruplo. Houve um resgate do sentido literal e da atenção para diferentes gêneros literários. Deixa eu explicar isso. Quando os reformadores falavam assim, ó, a gente tem que ler a Bíblia e entendê-la de maneira literal, não significa que eles não soubessem que tem texto da escritura que é a alegoria. Por exemplo, Paulo faz uma alegoria em Gálatas capítulo 4 que tem textos que são parábolas para se entender um sentido mais profundo. Foi assim que alguns homens mais recentemente até passaram a entender, por exemplo, a canção de Salomão sobre o amor entre um homem e a mulher. Cantares aponta não só para a vida de casamento, mas para coisas sublimes no que tange o relacionamento de Deus com o seu povo. Mas o fato deles atentarem para os diferentes tipos de gênero literário não significava que eles tentavam enxergar em cada texto múltiplos sentidos. Eles defenderam sempre que a escritura tinha um sentido. Você tinha que ter ciência do que você estava lidando ali. Que texto é isso? Isso é uma poesia? Então eu tenho que lê-la como poesia. Ela é um oráculo profético? Então eu tenho que ler como um oráculo profético. Ela é uma epístola? Então eu tenho que ler como uma epístola. Mas sempre entendendo que não era para tentar descobrir o sentido que não estava presente no texto. Essa foi uma contribuição importante. E uma última contribuição nessa área de interpretação foi um termo que virou muito importante na teologia chamado analogia da fé. Esse termo, quando na teologia a gente usa a analogia da fé, o que a gente quer dizer é o seguinte. Que quando você não entende a escritura, para onde você vai para entendê-la? Para a escritura. Que a escritura interpreta a escritura. E de que textos mais difíceis devem ser interpretados por textos mais claros da mesma. Então de que ela oferece ferramentas para ser entendida. Então quando você vai ler um livro difícil como Apocalipse, por exemplo, você não vai buscar livros de especialistas que entenderam por que dez chifres e qual que é o oitavo, o nono, o décimo, não é isso. Você vai lê-la a partir de outros textos da escritura que lançam luz sobre ela. Então, por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe, mas que é fantástica no estudo do Apocalipse, é que João está trabalhando com muito da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Tem muitas analogias ao Antigo Testamento acontecendo em Apocalipse. Que é um livro tão difícil para muita gente entender. mas esse é um exemplo de como escritura oferece ferramentas para entender escritura. Tem textos que são mais claros, tem textos que são mais obscuros, mas ela sempre oferece subsídios para esse entendimento. Essa é uma contribuição fantástica, porque aí a gente volta para a própria autoridade da escritura para entendê-la. Ela não está sob a autoridade de outro intérprete tão famoso e conhecido que nós vamos utilizar para entendê-la, não. Ela mesma é a sua intérprete. Ela oferece os subsídios para nós a compreendermos. Essas três áreas que eu mencionei, canon, autoridade e interpretação, eu creio que foram dentre as maiores, eu não preciso dizer somente isso, mas dentre as maiores contribuições da reforma em relação à escritura. Mas eu diria que no acontecimento chamado de contra-reforma, que é o concílio de Trento, a gente viu a igreja dando uma ré, pelo menos a parte que ficou com Roma. Algumas das coisas que a gente percebe é que tudo aquilo que os reformadores haviam tentado avançar, Trento freou. E aqui a gente vê a reafirmação de todos os princípios aos quais os reformadores se opuseram. Então, por exemplo, eu mencionei aqui os reformadores sendo contra tradição 2, tradição sendo uma outra fonte de revelação. Eles reafirmaram a tradição como um suplemento vital. Você não pode deixar de ter. Você tem as escrituras e você tem um suplemento que é a tradição. Houve a sacralização dos livros apócrifos. Pouca gente sabe disso, mas foi Trento que oficializou esses livros como parte do cânon. Então, é interessante a gente saber que até então nunca tinha havido uma decisão oficial que se tornou universal na igreja de Roma em relação a esses livros. Eles eram lidos e tidos por autoridade porque Jerônimo os incluiu na Vulgata, mas também a igreja nunca revelou o prefácio que Jerônimo escreveu dizendo que ele não dava a mesma autoridade a esses livros que a outros. Jerônimo disse isso. Pouca gente sabe disso. Por quê? Porque a igreja nunca publicou esse prefácio que Jerônimo colocou essas coisas. Então, ela sacralizou os livros apócrifos a Vulgata como a versão autoritativa. Até pouco tempo atrás, não só no nosso país, mas em outros lugares da América Latina e ao redor do mundo, a igreja ainda era muito medieval. Toda a missa era celebrada em latim por causa desse apego à Vulgata, por causa desse apego à língua como se fosse uma língua dos anjos, sei lá o que, uma língua mais santa do que as outras. Isso foi uma ré em relação a tudo que a reforma protestante havia proposto. E a autoridade da igreja para interpretar as escrituras. Isso continuou sendo reafirmado. Bíblia, junto com justificação, foram praticamente os dois temas teológicos que Trento mais gastou tempo em resposta à reforma. Por isso que é interessante eu estar aqui falando sobre esses dois assuntos hoje com vocês. Por quê? Porque Trento resolveu vários outros assuntos relacionados à igreja, mas em termos de doutrina, as duas grandes formulações de Trento em resposta à reforma foi uma sessão sobre escritura e uma sessão sobre justificação. Foram os dois assuntos que Trento entendeu que precisava botar o pé e ser contra os reformadores ali do século XVI. Eu entendo que esse breve histórico ajuda a gente a entender não só os pontos-chave de uma maneira muito rápida, mas como esse tipo de cuidado que a reforma teve precisa continuar tendo hoje. eu gostaria que você relembrasse depois essa aula e visse áreas em que o nosso povo ainda tem lutas em relação a entender a autoridade das escrituras, em relação a entender o cano, em relação a entender interpretação. Eu acho que essas verdades trazidas pelos reformadores foram excelentes para nós não só olharmos para a história e admirarmos, mas para a gente ver pontos em que a gente precisa voltar sempre para que o nosso povo esteja bem firme em relação a esse legado. Obrigado por ter nos acompanhado neste segundo episódio do Ensino Fiel. Não esqueça de dar seu like e compartilhar este conteúdo. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.